E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a análise desse livro Drawing the Head, do William Morgan. Esse é um livro interessante do ponto de vista do desenho da cabeça humana, ele tem uma parte bem estrutural, tem uma parte de discussão também do ponto de vista bidimensional, ele faz meio que um mix entre os dois métodos. Então, ele fala primeiramente do método que ele usa, de que ar escuro, fala de materiais, aí depois ele descreve especificamente o que ele entende por que ar escuro, então toda a relação de linha e valor, os valores e a forma, a forma sendo iluminada, mas tem muita coisa também que ele depois fala do ponto de vista tridimensional de incidência da luz. Os princípios de desenho na cabeça, então as massas principais, qual que é o foco de interesse, a perspectiva da cabeça, então essa visão mais tridimensional mesmo, o processo passo a passo, então desenhando cada um dos features, desenhando as coisas principais, juntando tudo, então quais são os passos principais para chegar no resultado final, desenhando de múltiplas fontes, então combinando referências e como fazer esse desenho mais composto, e trabalhando com cor no final. E aí tem vários exemplos um pouco mais simplificados, porque o livro não necessariamente gira em torno disso, né. Então vamos passar cada uma das partes, e eu vou acrescentando quando necessário. Os métodos e materiais primeiro, o que ar escuro, ele faz uma ligação com os grandes mestres, que usavam muito a técnica do que ar escuro, eu realmente não tenho conhecimento suficiente nessa técnica para opinar se o que ele faz aqui é realmente bom, como um que ar escuro ou não, então eu acredito um pouco no que ele está dizendo. Fala de materiais, como apontar o lápis, o trabalho dele é bem legal, ele tem resultados bem bacanas, apesar de podemos achar um pouco duro algumas coisas e tal, mas tem um trabalho bem legal, bem legal. Linha contra valor, linha e forma, então a relação de mudança, valor e forma, desculpa, então a relação entre a mudança de um valor com a mudança na forma, as diferentes tipos e formatos de sombras e as suas bordas, então quer dizer, uma sombra projetada vai ter uma borda dura, uma sombra de material e de forma vai ter uma borda suave, e aí ele discute todos esses pontos com um pouco mais de profundidade, então analisando a forma, analisando essas alterações. Esse é um ponto de vista bem tridimensional do desenho. As duas grandes massas de luz e sombra, então aqui a gente já está discutindo um pouquinho o lado bidimensional, então a gente está fazendo um equilíbrio entre o que é luz e o que é sombra, e o que é claro e o que é escuro no desenho, então tem um pouco de composição, de ponto focal, um pouco do conceito de Notan também, mas você vê que ele tem uma visão bem tridimensional da incidência de luz. E é super ilustrado com vários exemplos mesmo, ponto focal, perspectiva, e aí em 3 quartos, como que funciona a estrutura da cabeça no desenho de 3 quartos, está um pouco inclinado para baixo, um pouco inclinado para cima, padrões de valor, é aquilo que eu falei agora há pouco, a questão de Notan e de relatividade de valor, então você vê que os dois exemplos, apesar de bem parecidos, são bem diferentes na impressão que a gente tem sobre ele, quer dizer, são idênticos, mas mudou o fundo, o que fazer nesse fundo, e aí ele entra para a parte, o passo a passo. Então uma visão escultural da cabeça, a visão mais de massas, de estrutura óssea e etc., mas ao mesmo tempo ele começa com a visão gestual, então é uma blocagem mais voltada para o lado bidimensional e da leitura e posicionamento daquilo no seu papel. Ele mostra alguns exemplos dessas blocagens que ele faz. Esse livro conversa bastante com o que a gente discutiu no post sobre retrato, eu vou colocar o link na descrição do vídeo também. Fala de proporções, então dividir a cabeça na metade, terços e vários outros exemplos, e aí ele entra nos pontos específicos de cada elemento do rosto, então o olho, como é que é a anatomia do olho, como é que funciona nesse ponto de vista também, super tridimensional o que ele está fazendo. Uma análise bem construtiva, né? Vários e vários exemplos da construção. A boca e o nariz, então a análise das massas, orelhas, 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 cabelo, e todas as suas bordas, aqui resolvendo o problema, e aí juntando tudo, né? aqui o que ele chama dos cinco passos essenciais, que seriam o gestual, as proporções, o shape das sombras, controle de bordas, e detalhamento. e aí aqui ele vai fazendo a revisão de vários exemplos, seguindo esse ponto de vista. Outros pontos a serem adotados no futuro, e aí utilizando várias fontes para fazer o desenho criativo. ele usa várias referências diferentes e combina elas para chegar a um resultado criativo. por fim, trabalhando com cor, e aí ele fala a transição do desenho para a pintura, a roda de cores, intensidade de cores, então ele fala um pouquinho de teoria de cores no final, temperatura, as famílias de cores, como eu falei, é uma coisa um pouco mais superficial, porque não é o foco do livro, é muito mais no desenho do que realmente na pintura. O desenho, a pintura com pastel, passou uma, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!